E aí, galera, beleza? Gravando vídeo bem rapidinho pra vocês, porque acaba hoje a promoção das lojas Renner em perfumaria, 25% de desconto, cara. Pô, em tudo! É 15% de desconto já colocado lá, quando você colocar o perfume no carrinho, e ainda entra o cupom de desconto aqui do canal, o cupom Júnior, que dá mais 10% off. Tá com tudo, olha. Eles mandaram aqui a mensagem pra mim, no Telegram, olha, dá uma olhada. Perfume masculino, perfume feminino, até roupa. Mas vamos focar na perfumaria aqui, né, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui pra vocês, e muito mais. Tem perfumes de Dior, de Paco Rabanne, Carolina Herrera. Gente, é um negócio meio surreal, só que acaba hoje, tá bom? Então, acima de R$150,00 em compras, você coloca o cupom Júnior, você tem 10% de desconto aqui do canal Júnior Barreiros, mais os 15% que eles estão dando lá em todos os produtos. Tem produto até com mais de 15%, então você dá uma olhada em geral. Só que é o seguinte, só vale no link que tá aqui na descrição, e o link que eu vou deixar fixado nos comentários, e claro, enquanto durarem os estoques. A última promoção feita nesse sentido, lá na Black Friday, em novembro do ano passado, sumiu do quanto é perfume que tinha na Renner, tá? Então, pra encerrar, legal essa semana do consumidor aí, na parte de perfumaria, de beleza, porque também tem maquiagens, tem produtos de cabelo, tudo isso tá com grande desconto lá das grandes marcas. Mas o canal é sobre perfumaria, eu foco mais em perfumaria. Enfim, dá uma olhada, tá bom? Clica aqui no link na descrição, no link que tá fixado nos comentários, pesquisa geral todos os perfumes que tem lá, e sempre coloca o cupom Júnior pra ter mais 10% off. Acaba hoje, tá bom? Corre lá aproveitar. Acaba hoje, tá bom?